A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que eu fiz agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele fica VULNERAVIL A vida dele desce um pouco mais O que é isso.. Agora trocar logo para essa arma aqui porque essa aqui tem mais dano, e eu tenho que recuperar minha vida aqui, então vocês vão esperar um pouco até eu recuperar minha vida bonitinho. Bora, até eu ficar com 3 mais e mais. Ah, caralho. Tá bom, só duas tá bom, vai. Hora de comentar aí. Caralho, essa porra nem que troie, velho. Vai lá. Agora foi. Agora acho que é só batendo mesmo. Não é só batendo não. Também vou pegar a vida. Ah, olha só como a gente descer satouro-feira. Deixa eu ver o que acontece com alguma coisa. E agora é a porta. Vamos lá. Não, não, não. Que caralho? Vai. Vai, vai, vai. Que caralho? Cadê ele? Esse boss aqui é chato pra caralho, hein? Primeiro boss é assim. Então vamos lá. Vai, velho. Esse boss vai morre, moço desgraçado. Aê, velho. Agora sim. E agora? Tem dois altars aqui. Pra onde eu vou? O que é isso aqui? Vamos ver o fiozinho aqui porque eu não sei. Vamos lá. Ah, e só pra dar alguns avisos, né? Algumas informações aí que eu não falei antes. Eita, que isso, velho. Nossa! Eu sou o espírito do dragão. Quem é você? Eu sou o espírito do dragão. Eu sou o espírito do dragão. Eu sou o espírito do dragão. Obrigado por... Eu sou o espírito do dragão. Mas o que você está aqui? Eu sou o espírito do dragão. 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 Eu sei que o pessoal mais usa Facebook do que o YouTube. É só de vez em quando que vocês usam, né? Mas enfim. Eu sou o espírito do dragão. Eu não acho que você pode ajudar. Você tem algum de você mesmo. Você quase precisa descobrir eles. Isso é certo. Há vários inimigos que você pode fazer. Por que eles estão capazes de fazer isso? É porque... Não grudar, né? Dá um dash pra cima. E você começa a acertar aqueles... Lança-mísseis que tem em cima do chefe. Beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso aí. Se você gostou, dá aquele joinha daora lá. Se você não gostou, comenta aí embaixo. O porquê. Se quiser fazer outro comentário também, pode ficar à vontade. E é isso aí, tá? Falou e até mais.